Fala guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, e no vídeo de hoje vamos para mais um Momento Filler, onde fazemos análises dos fillers do anime. E se tiver algo comparado ao mangá para abordarmos, irei dizer também. Bem, iremos finalizar a saga do Docrates, então sem mais enrolações, vambora pro vídeo! O episódio começa... com um decaimento de 80% no traço. Gente, o que aconteceu aqui? Ah, e eu não comentei no episódio passado, mas não é curioso como a cintura da Saori cabe literalmente na palma da mão do Docrates? Caraca! Outra coisa que veio na minha cabeça é que a Toei meio que adaptou vários gigantes com pele bronzeada e cabelo roxo. Olha, repara só. Gek, Docrates, Aldebaran... Enfim, a Saori começa um discurso bonitinho da armadura ser mais importante que a vida dela. Ai, o Tatsumi se entromete. E agora não é mais uma, mas duas donzelas em perigo pra resgatar. Olha que legal! É, o cagasco à polícia é grande mesmo. NINGUÉM SE IMPORTA! O grande mestre começa com mais discursos de vilão malvado, mas algo me chama a atenção. A Toei meio que criou uma narrativa onde a armadura de Sagitário basicamente gira o mundo de CDZ. Eu quase que penso que a Toei achava mesmo que essa era a armadura mais importante da saga inteira. Não é à toa que botaram ela como recurso final em quatro filmes seguidos. 5. Se você contar com a lenda do Santuário. NEM MESMO A FORÇA DO PEGASO PODERÁ AJUDÁ-LO! Música dramática... do nada. Os Cavaleiros de Bronze se perguntam onde pode estar as outras partes da armadura de ouro. A Daquikiki usa seus poderes paranormais para dizer que elas estão naquela rocha, aquela com formato de leão, sabe? Só que no final ele diz que é só um palpite. Shu e Seiya vão até o Coliseu, onde rapidamente aparecem os servos de Dócrates quebrando a janela e acendendo as luzes. Eu fico muito imaginando essa conversa. Ei, ei! Eles já chegaram? Ainda não. Puts! Não! Pera, pera! Eles estão vindo! No 3, galera! Eu ligo as luzes e vocês aparecem quebrando a janela. Fechou? Fechou! Aí de novo o Saori diz... Não ligue pra mim! Salva a merda da armadura! Mas Seiya diz... Eu sou o protagonista de Shonen! E se não salvar você, como poderei salvar toda a humanidade? Ah! Seiya. Enquanto isso, Shiryu e Kiki estão correndo no meio do nada. Ah, ok. Dócrates e Seiya realizam a troca, mas como era de se esperar, Dócrates trapaceia e seus servos roubam a Saori e a máscara da armadura. Mas o menino ioga já esperava por isso e os intercepta lá fora. O que ele não contava era com um incrível jogo de bobinho dos servos do Dócrates. Ai cara, eu adoro isso. Finalmente, nos é revelado que Cassius é o irmão mais novo de Dócrates. O que sinceramente, sei lá, eu acho um bom plot. Se tratando de um filler, onde o objetivo é literalmente apenas encher a história, você criar uma irmandade que não interfere em nada no personagem do Cassius não cria nenhuma inconveniência na história. Pelo contrário, isso expande muito mais o personagem do Dócrates e bota uma motivação pra ele, em vez de ser só mais um capanga genérico. Apesar de, né, ele está lutando por múltiplos pessoais. Só que se tratando desse mestre encapetado, pouco tá importando as regras do santuário nesse universo. Os servos de Dócrates seriam ótimos perfumistas de circo? E mano, eles dão uma surra no Shun. E véio, isso me dá um pouco de ranço dos fillers. Por que botam esses soldados genéricos pra brigar com Shun? E se eles estão surrando Shun, significa que eles são mais poderosos que um cavaleiro de bronze. Afinal, o Jabu conseguiu fazer nada contra o Shun. Quando você vai fazer um filler, você precisa saber a força atual do seu personagem e tentar não fugir a regra da força dele botando adversários claramente inferiores surrando eles. Seiya lança seus meteoros em Dócrates e tem uma coisa que eu preciso falar sobre essa animação dos punhos dele no anime. Sim, mais mimimi. Então, a técnica do Seiya não é pra ficar aparecendo os punhos dele, pois isso no mangá significa que ele não ultrapassou a barreira do som, o que a esta altura do campeonato é meio que impossível. E o anime ainda vai repetir isso várias e várias vezes. Toei, e seu dane-se com a lógica. Dócrates, acerta a Seiya. E aqui entra uma coisa que bugou a minha cabeça totalmente. Não na nossa dublagem, mas no original o Dócrates diz. Não me subestime por eu não ser um cavaleiro. Oi? Então, aquilo que eu falei no primeiro vídeo faz sentido, pois Dócrates não faz parte dos 88 cavaleiros. Mas então, quem é ele? De onde vem essa armadura? O anime não explica. E uma curiosidade. Outra coisa que tiraram na nossa dublagem é que no original Seiya compara a força de Dócrates com a força de Geki, dizendo que a força de Geki comparada a dele é como de uma criança. Uma curiosidade bem legal. Dócrates agarra a Seiya e fala mais uma coisa que não saiu na nossa dublagem. Caramba, hein, Brasil? Ele fala várias vezes que vai cortar a orelha do Seiya como vingança. É aquela justiça poética. Já que ele cortou as orelhas do seu irmão, ele vai cortar as dele. Na nossa dublagem, meio que adaptaram falando de estraçalhar o corpo... Enfim. Ele tira umas garras do punho, o que iniciou as teorias da armadura ser de Hidros. Mas agora, com aquela frase dele não ser um cavaleiro... Eu... Eu sinceramente buguei. Shun derruba aquele holofote em cima do Dócrates. Mas, sério, Shun? Que você achava que isso seria o suficiente pra derrotar um cavaleiro? Quer dizer... Um cavaleiro, não? Ah... Ah, sei lá. Dócrates se livra dos entulhos na maior pose de incrível Hulk. Dócrates esmaga! Yoga recupera a máscara da armadura e Seiya resgata Saori. Aí sim, hein? Tão representando! Outra coisa legal é que eles reaproveitaram o conceito da corrente de Andrômeda liberar uma descarga de energia. Algo que, sinceramente, parece que o Kurumada esqueceu que ele mesmo criou isso pro Shun. Apesar de aqui não surtir efeito no Dócrates. Na verdade, eu acho que isso só funcionou contra o Jabu mesmo. Sem alternativas para vencer Dócrates, Yoga sugere que ele possa congelar as pernas de Dócrates, pois provavelmente é seu ponto fraco por ser um cara grande. Um flashback é mostrado com o infame cavaleiro de cristal. O famoso cavaleiro sem nome, sem patente, que literalmente fizeram pra substituir um cavaleiro de ouro. Porque não puderam simplesmente esperar o verdadeiro mestre do Yoga ser revelado! Fogo no c... que chama, né? Enfim, essa técnica de congelamento dos pés é só uma reutilização da técnica que Yoga usa no braço do Iki. Nada demais. Só que eu acho, minha opinião pessoal, que é uma técnica meio inútil se você não estiver propositalmente perto do inimigo. Yoga usa seu pódio diamante... É... sim, pódio diamante. Eu sei que ele literalmente fez todos os movimentos do Trovão Aurora, mas tanto na nossa dublagem quanto no original, ele fala pódio diamante. Ou... Ele usa pra congelar o chão, o que eu não entendi até agora o propósito. Sei lá, eu voltei a cena várias e várias vezes e não entendi ele congelar o chão pra depois congelar as pernas do Dócrates. Foi... só pra deslizar? Yoga congela as pernas de Dócrates e levanta ele. Por alguma razão. Cê e Shun finalizam ele, sendo que Shun deu golpe final, hein? Foi ele que deu golpe final, viu? Dócrates morre, todos felizes. Menos o Shiryu, que perdeu as outras partes da armadura. Puts, Shiryu. Você pode correr na velocidade do som. Qual é? Sauri e Sia ficam encarando a máscara com música dramática de fundo. E... é isso. Sobre o episódio, a animação não é ruim. Até que é boa. O negócio é o traço e a qualidade de imagem. Que sério. Parece que alguém tava desenhando com dor de barriga. Falando sobre as coisas que eu falei nos dois vídeos, sobre aqueles subordinados do santuário espalhando discórdia, o livreto especial da primeira box dos cavaleiros diz que eles tinham o intuito de espalhar discórdia entre os países do mundo. O que, de novo, não faz sentido nenhum pro mestre do santuário. E que, aparentemente, foi uma coisa inútil. Já que, literalmente, não vemos nada mudar no cenário mundial. Guerreiros, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. No mangá, deixa claro que o mestre tem o poder de dominar o mundo se ele quiser. Ele tem. Ele tem o comando de todos os cavaleiros. Gente, nenhuma força no mundo é capaz de se igualar à força dos cavaleiros. Ou seja, não precisa ficar... Sei lá, vamos dizer que é pra enfraquecer as forças do mundo. Não faz sentido. Eles não precisam disso. O anime simplesmente inventa uma maracutaia que nem mesmo eles explicam. Sobre a classificação do Docrates, nessa box, ele é apenas classificado como... Outros cavaleiros. Ou seja, dane-se mesmo. Nem eles se importam. Tirem da cabeça que ele é um cavaleiro de prata. Ok? Ok. E uma curiosidade final, o Takau Koyama, aquele que criou o Docrates, disse que seu nome é uma referência a Sócrates. E sabe por que Sócrates? Porque era o único grego que ele conhecia. É literalmente só por causa disso. Eu não tô brincando. E agora, eu vejo vocês na saga dos cavaleiros fantasmas. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Gente, só uma explicadinha. O mangá versus anime e o momento filler são vídeos satirizados. Eu exagero muito. Não levem tudo ao pé da letra como se eu estivesse, sei lá, jogando pedras no anime. Eu exagero mesmo. É só pra fazer humorzinho. Mesmo que seja sem graça. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!